Vou, 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 vou A gente não me deu o pedro, guarda, me dou Quando eu me deu o pedro, guarda, me dou Quando eu me deu o pedro, guarda, me dou Eu não sei e a gente não me deu o pedro A gente não me deu o pedro Guarda-me fássia nisso Yoga de cartão